Ok, você está pronto? Aqui estão 12 jeitos de escapar do calor para quem não tem um ar-condicionado. Ou como ostentar que você não vai fritar, nem em torrada se transformar quando o verão chegar. Um dos jeitos de enfrentar o calor é colocar o ar-condicionado no máximo e ficar bem no rumo do vento gelado que ele sopra 24 horas por dia. Isso até a conta de luz chegar. Só a quantidade assustadora escrita lá já é suficiente para te deixar com calafrios na espinha. Mas será que dá pra viver sem um ar-condicionado, gente? Como é possível sobreviver quando a temperatura lá fora chega aos 40 graus Celsius? Chegou a hora de decidir se você vai continuar ou não a usar o ar-condicionado. Porque se você continuar, suas economias vão secar mais do que o deserto do Saara. Ei, não se preocupe. A equipe do Incrível pesquisou alguns jeitos de fugir do calor escaldante para quem não tem um ar-condicionado. Ou para quem tem planos de aposentá-lo. Número 1. Feche as janelas de manhã. Para manter um lugar fresco, você deve arejá-lo do jeito certo. Feche as janelas quando a temperatura lá de fora for maior que 23 graus. E abra as janelas quando a temperatura for menor que isso. O período do dia em que as temperaturas são mais amenas é entre 4 e 7 da manhã. Então abra as janelas dentro deste horário e depois das 8 da noite. Número 2. Escolha as cortinas certas. Para impedir que o calor do sol entre na sua casa, é importante usar as cortinas certas. Você pode achar que os tecidos feitos de materiais grossos e escuros são ótimos porque bloqueiam o sol. De jeito nenhum, eles têm o efeito contrário. De acordo com a UCSB Science Line, um objeto escuro de determinada cor vai absorver mais fótons do que um objeto claro da mesma cor. Ou seja, ele vai absorver mais calor e ficar mais quente. Opte pelos tecidos de linho com cores neutras e claras. Mas por que tecido de linho? Esse tipo de tecido é feito com materiais ecológicos. Além disso, ele é hipoalergênico e resistente ao mofo. Então que tal aproveitar o verão para dar uma mini renovada na casa? Número 3. Livre-se dos carpetes, tapetes e almofadas. Muito bem, essa mini renovada já está tomando proporções maiores. Mas se o objetivo é não deixar o calor ficar dentro de casa, é melhor se livrar das coisas que acumulam poeira. Carpetes, tapetes e almofadas. Isso vai deixar o ar mais limpo e mais fresco. A Autoridade de Proteção ao Meio Ambiente, EPA, do estado de Victoria, na Austrália, diz que a poeira reduz a qualidade do ar, bem como a visibilidade. E outra, os carpetes e tapetes combinam mais com o clima frio. Então, quando você coloca carpetes no chão, é como se estivesse vestindo um moletom ou uma blusa de lã em pleno verão. Agora imagina só o que vai acontecer se você colocar aqueles carpetes super peludos na sua sala. Os melhores revestimentos para manter uma casa fresca são o mármore, bambu, madeira de lei e cerâmica. Número 4. Refresque um ambiente com uma toalha molhada e chão molhado. Quando for arejar um ambiente, molhe uma toalha e estenda-a de frente para uma janela aberta. Ela vai ajudar a resfriar sua casa rapidinho. Mas não deixe a toalha lá de um dia para o outro. Quando um cômodo está muito molhado, ele pode também ficar muito úmido. Antigamente, antes dos aparelhos de ar-condicionado existirem, as pessoas costumavam olhar o piso de suas casas. A temperatura caía imediatamente e ficava confortável o suficiente para pegar no sono. Mas tenha cuidado se for fazer isso em casa, pois você pode cair e se machucar. A solução mais segura é escolher um revestimento de piso mais apropriado. Número 5. Use ventiladores de teto. Eles são baratos, não ocupam espaço e refrescam o ambiente rapidinho. Se você já tem este tipo de ventilador, certifique-se de que ele esteja no modo ventilação. Muitos ventiladores têm duas funções para serem usadas em estações diferentes. Coloque ele para ventilar para cima em dias mais frescos. Se essas duas funções não estiverem indicadas na chave do seu ventilador, é só observar as pás dele. Elas devem girar no sentido anti-horário, para que o ar seja puxado para cima, deixando a brisa circular pelo ambiente. Além da rotação, compre o ventilador de teto certo. O Departamento de Energia dos Estados Unidos sugere que um ventilador com diâmetro de 91 centímetros a 1,10 metro atende perfeitamente ambientes de até 68 metros quadrados. Ventiladores com diâmetro maior que 1,32 metro devem ser usados em ambientes maiores. Porém, nem todas as casas podem ser equipadas com este tipo de ventilador. Ele só serve se o teto do cômodo estiver a 2,5 metros de altura. Caso contrário, você pode ter um corte de cabelo indesejado. Ou coisa pior. Número 6. Faça um ar-condicionado caseiro. Agora as coisas estão ficando mais interessantes. Será esta a solução para nos livrarmos dos aparelhos de ar-condicionado que devoram nosso dinheiro? Então pode trazer. Hum, a gente odeia ter que cortar o seu barato, mas não é a mesma coisa. Mesmo assim, este truque pode refrescar você e a sua cabeça. Você ainda está interessado? Bom, então vamos lá. O ventilador normal só faz o ar circular dentro de um cômodo. E o motor dele pode aumentar ainda mais a temperatura do ambiente. Mas qualquer ventilador pode virar uma réplica de ar-condicionado. Congele algumas garrafas ou outros recipientes cheios de água. E coloque eles em frente ao ventilador. Você vai sentir o ar fresco soprar por todo o cômodo. Quando o calor for bem forte, congele mais água e troque a cada 4 a 5 horas. Esta também é a oportunidade perfeita de fazer alguns picolés. Hum! Número 7. Troque sua roupa de cama. Se a sua roupa de cama é feita de cetim ou material sintético, é melhor trocá-la por lençóis de algodão ou seda. Os lençóis de algodão absorvem bem o suor e refrescam a pele. Outro jeito de refrescar sua cama é colocar os lençóis e fronhas dentro da geladeira. Aí é só forrar sua cama com eles quando você for dormir. Só não coloque seu edredom na geladeira, pois isso pode fazer você adoecer. Os colchões com espuma de poliuretano têm uma grande capacidade de reter calor. Eles são bons para o inverno, mas não para o verão. Você pode usar uma capa de colchão de algodão, sendo possível colocá-las junto com o lençol dentro da geladeira. Número 8. Escolha o pijama certo. Use pijamas feitos de algodão, já que eles respiram mais. Ou durma sem roupa mesmo. A gente está aconselhando você a dormir... pelado? Aham! Existem estudos que mostram os benefícios de dormir do jeito que viemos ao mundo. A Universidade de Rochester diz que isso pode melhorar a qualidade do sono. Pesquisadores da Universidade de Amsterdã revelaram que isso abaixa a temperatura do corpo. E aqui está a melhor parte. Pesquisadores da Universidade de Melbourne realizaram um estudo e descobriram que isso faz você se sentir mais confortável com sua própria pele, aumentando sua autoestima e sua autoconfiança. E quando você está autoconfiante, suas chances de ganhar salários mais altos e de ser promovido aumentam. E então você finalmente terá dinheiro para comprar um ar-condicionado de verdade sem sentir muito no bolso. Número 9. Apague as luzes quando não estiver em um cômodo. Isso reduz tanto a temperatura quente da casa quanto a sua conta de luz. Prefira as lâmpadas fluorescentes e de LED ao invés das incandescentes. É melhor usar iluminação LED, pois tem maior duração, cerca de 25 mil horas. Ela é um pouquinho mais cara, mas o custo-benefício vale a pena. Número 10. Conheça as partes do corpo que são refrescantes. Pegue uma bolsa de gelo ou uma compressa fria. Se você não tiver nenhum dos dois, molhe uma banana. Ops, bandana! Ou enrole cubos de gelo em um pano. Coloque sobre os pontos de pulsação dos seus cotovelos, pulsos, virilha, pescoço e tornozelos. Número 11. Mantenha sua hidratação. Ou seja, beba muita água. Isso é uma coisa tão simples de fazer, mas mesmo assim a gente fica com preguiça de arrastar nossos pés até a geladeira. Por que é tão importante se manter hidratado durante o verão? O oposto da hidratação é a desidratação. De acordo com a American Heart Association, a desidratação é um problema de saúde sério que pode causar adversidades que variam desde pés inchados ou dores de cabeça a doenças que apresentam risco de vida, como a insolação. Existem também frutas ricas em água que você pode comer durante o verão. Melancia, morango, melão, pêssego, laranja, tomate, sim, ele é uma fruta, toranja e coco. Para destacar o fator refrescante da fruta, corte-a em pedaços, coloque-a em saquinhos alimentares e leve à geladeira. Depois é só saborear estas delícias de verão. Número 12. Ajuste as configurações do seu ar-condicionado. Se você não consegue mesmo viver sem o seu ar-condicionado, ajuste as configurações dele. Segundo a Anvisa, a temperatura ideal em ambientes fechados é de 23 graus Celsius. Então, mantenha esta temperatura ao invés de ligar o aparelho no máximo. Muitos aparelhos de ar-condicionado têm uma função de retenção de temperatura ou modo noturno. Ela pode ter um nome diferente, good sleep ou função sleep, então é bom dar uma olhada no manual. Nesta função, o ar-condicionado liga e desliga automaticamente, mantendo uma temperatura estável no ambiente. Se o seu ar-condicionado não tem essa função, feche todas as janelas e depois ligue o ar-condicionado por 2 a 3 horas no modo mais frio. Depois é só desligá-lo. Você já experimentou alguma das dicas que estão neste vídeo? Conhece alguma alternativa mais legal? Compartilhe com a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus parentes e amigos. Compartilhar é cuidar, você sabe. E inscreva-se no nosso canal para ficar de boa com a gente no Lado Incrível da Vida. E inscreva-se no nosso canal para ficar de boa com a gente no Lado Incrível da Vida.